Música Presidente da República, o seu embaixador Sira, Serviço Makass, o redor da Infestor, Maitimor-Leste. Terça semana, o embaixador Sira, a audiência, o Presidente da República, o Presidente da República, o Zé Ramos Horta e o Palácio Presidencial, a audiência, o discute com o nabapapel, o embaixador Sira, a la omissão diplomata e a Rai Lior. Ministra de Negócio Estrangeiro, na cooperação Adelziza Magno-Rateten, o embaixador Sira neve representa o Timor-Leste e a nação selo. No Fuenla-Laisne, tui retiro coordenação no Simo Orientação, o chefe-estado, o inseto a la omissão diplomata e a Rai Lior. No plano estratégico, a audiência, o investidor Sira, Maitimor-Leste. O tópico principal, o senhor, a reunião, a coordenação, o que é o efficiently, o empreendedor Sira, a Rai Lior, a atrai investidores, nós-o, de ajuda ao governo na recuperação econômica e nós, a diversificação econômica. O Presidente da República, nós encorajamos o embaixador Sira a atuar o serviço rodigno, Rai Lior, Maitimor-Leste e Nianaran e a Mundo Internacional. Nós vamos fazer mensagem, senhor presidente, a diplomata Tuan Ida, não é minha experiência, explica o Tuan com o papel de investidores que tem que fazer. Daudão no Timor-Leste estabeleceu a Embaixada Ramutu Curuanulo Resinualu e a Nação Cira e o Mundo. Além de Adalziza Magnumos informa o chefe de Estado com o ministro do Negócio Estrangeiro, China. Uang Iê Nia Visita Mai Timor-Leste e a Lorontolu Tô Loron Haat Fulanzunho. Bem-vinda Ximenez, Giamen.